Bom dia pessoal! Quinta-feira com chuva no Recife. Manhã abençoada. Muita chuva caindo e essa chuvinha veio para refrescar. Dando uma passadinha aqui no meu banheiro, para dar um jeitinho aqui no visual, para eu poder começar a mexer nas cortinas minhas. Esse tecido preto que eu estou finalizando, então tem algumas pessoas que estão acompanhando. E aí sempre perguntam para mim, como é que estão as cortinas? Estou fazendo. Então, já coloquei. Não é porque minhas cortinas vão ser colocadas em dobro, que é para amenizar a claridade nesse apê. E aí eu tenho um probleminha de insônia, que eu estou resolvendo com minhas cortinas pretas. Olha, à noite o meu quarto fica um breu, como a gente fala, escuro e eu tenho dormido maravilhosamente bem. Eu acho que o meu problema era isso aqui, ó. Claridade, já que tem os postos que a luz fica iluminando o meu apê aqui à noite. E aí depois que eu coloquei a cortina em dobro, lá no meu quarto, a minha suíte, eu tenho passado a dormir bem melhor, viu? Não tenho acordado à noite uma pede outra coisa. Como eu estou dormindo bem, eu estou acordando aliviada, né? Tranquila e eu acho que eu consegui resolver o meu problema de insônia, viu? Insônia é claridade. Eu vou mostrar para vocês. E aí esse servicinho aqui das minhas cortinas eu vou fazer lá na varanda, né? Aproveitando a churrinha que está caindo aqui no reciclo, viu? Tá, pessoal? Tem bastante tecido ainda para eu fazer cortina. Ah, na parte de baixo tem três cortinas que eu vou passar agora na máquina. Aqui eu já coloquei, né? Se sobrar cortina eu faço. Se não, eu vou comprar mais tecido para colocar ela em dobro, para ficar bem escurinho, né? Aqui o meu apê, porque eu tenho problema de insônia. Tá, ó? Eu vou mostrar para vocês a cortina lá da minha suíte que eu coloquei em dobro. Falta mais duas, né? E mais para eu confeccionar, para colocar, para ficar top do jeito que eu estou querendo. E aí, pessoal? Aqui tem duas cortinas, uma na frente da outra. Mas vai ter mais duas, porque são, no caso, são quatro cortinas, né? Aqui tem só um lado de uma cortina. E aí eu coloquei, ó, né? Ela dupla. Ficou maravilhoso. Esse quarto aqui meu, à noite, fica um breu. E é como eu estou conseguindo dormir tranquilamente, sem a claridade. Eu vou confeccionar mais duas, coloco e depois aqui nesse janelão. Lateral, a mesma coisa, tá? Ficou maravilhosa. Duas cortinas aqui, ó, né? Uma na frente da outra. E no mercado já vende. Mas eu mesma estou confeccionando essas cortinas, né? Então, agora vamos lá. Na varandinha, para a gente ver, né? O barulhinho e a chuva, como é que tá. Tá, ó? Top. E a noite isso aqui fica um breu. Tá, pessoal? Então, ali também, ó, vai ter mais cortinas, né? E aí ficou realmente um breu a noite, né? Tem como a gente dormir com essa claridade aqui, ó. Isso aqui é a claridade, né? Do banheiro da minha suíte aqui, né? Tá, ó. Claridade de encaminhar, como a gente diz. Então, vamos lá. Vamos lá na... Ah! Tô sem internet, né? Tô sofrendo sem poder fazer aqui, ó. As minhas lives. A galera não deu satisfação, né? Tem o quê? Dois dias já e nada da minha internet ir. E voltar, ó. Tá dando trovão, pessoal, aqui no Recife. Pessoal, chegando... Ó! Chuvinha gostosa, viu? Abri aqui, mas começou a chover e a molhar, né? E aí é aqui que eu vou fazer, ó. Aproveitando a claridade, né? Do dia eu vou mexer lá na minha escutina aqui. Já tô de plantão, tô tirando da capa a minha máquina. E, ó, top, né? Trabalhar assim é bom. Então, é assim que tá o... O Recife hoje. Um chuvinha... Pra refrescar, né? Então, deixa eu tirar agora aqui, ó. A capa da minha máquina. E eu vou trazer aqui a... Um pouquinho. Pra eu poder mexer, né? Que aí eu finalizo logo e já coloco no lugar. Depois eu pego o tecido pra cortar mais, né? Então, tem muito tecido ainda pra eu fazer por cima. Pessoal, agora que eu notei que a Avenida Boa Viagem, Nesse trecho meu aqui, a encheu, ó. Né? Já encheu com essa chuvinha que caiu. E o sol já tá começando a aparecer. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que logo, logo a chuva passa e o calor vai voltar, viu? Então, coisa, né? Tá uma chuvinha, ó. Um instante encheu aqui o pedaço. A rua ali, ó. Né? Cheia. Cheia da água. Também, ó. Na frente do prédio, viu? O sol... O sol tá... Parecendo já. Ó os carros parando aqui, ó. Galera com medo de passar na água. Tá isso, ó. Aqui não adianta, não. Essa história de chuva, né? Chorre e o calor parece... Duplo. Mas só do jeito vou fazer minha... Minhas corteiras aqui, viu? E a aguinha continua. Na... Na rua. Tinha como eu trabalhar, porque... Eu fico vendo o motor dentro. Tô... 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 né, meu servicinho de costura e tal, aqui já tá tudo em ordem né pessoal engraçado é que tem uns trechos que a chuva parou e aí onde tem a luvem mais pegada tá chovendo e foi né, e a água continuou ali ó, e a maré tá cheia ainda, ela não vai descer enquanto a maré não baixar e aí ela fica no mesmo nível do canal né, onde essa água tá descer então, tem jeito, é que ela tá meio mariazinha eu vou colocando aqui, tenho três cortinas pra passar a máquina vou começar por essa daqui e aí ó, né, eu descubro a solução pro meu problema de insônia né que é claridade no meu apelo, principalmente na noite não tem como você dormir com claridade em cima de vocês né então, o próprio organismo, o corpo, ele não desliga com claridade, como se você tivesse de dia ainda vou pegar maravilhoso, né e aqui ó a água continua eu vou passar um pouco o tempo nessa varanda minha pegar água, essas coisas tudinho galento isso é pneu amenizado viu que se continua chovendo essa água já tá calçada já aconteceu isso, eu tenho até dito ó ó se aqui tá assim imaginem em algumas ruas né aqui do Recife que costuma mesmo alagar e aí pessoal muitos carrinhos devem estar né, porque tem gente que se mete a a passar pela água né ah, meu carro pode mó tudo e fica pelo meio do caminho e aí tem uma galera que ganha um dinheirinho viu é, empurrando o carro nessa época né então é isso aí ó, tô só começando meu dia fazer meu serviço pra ver se eu acabo logo com essas cortinas olha aqui ó, né cortinas pretas aqui nós temos esse problema quem mora assim né de frente logo pra praia a gente sofre com a claridade viu então tem que fazer isso aqui cortinas o blackout né aí eu não gosto do tal do blackout que é o tal do blackout ele ele fica grosso né por trás então eu prefiro colocar ela dica né que de todo jeito vai me dar uma leveza do que colocar um blackout que é uma coisa pesada por simples né então eu agora vou providenciar uma agulha pra poder né ficar ali com uma agulha e costurando ao mesmo tempo é olha aí pessoal é eu já tive instagram um vídeo essas coisas aí eu fechei meu instagram depois eu abri meu instagram mas eu não posto nada só pra constar né e aí tem um canal que eu no caso um vídeo que eu assisti mais de uma vez que é a menina falando sobre dois cachorrinhos né aí mãe quem roeu a minha sandália então ela mostra a sandália roída e aí é uma das cachorrinhas que saiu e se escondeu não é que essa moça né que faz que fez esse vídeo ela morreu ela morreu e aí botado né é aquela cruzinha pra sinalizar que ela tinha falecido e aí a galera perguntou morreu de que? aí o pai e a mãe disse a perna inchou de uma hora pra outra né inchou e aí ela faltou a inspiração trombose a menina nova né então que será que ocasionou a morte repentina de uma jovem né com trombose acho que é trombose venosa né e aí né eu fiquei meio que enxocada e eu gostava tanto desse vídeo assistir mais de uma vez que era bem interessante que o cachorrinho sabendo que foi ele que roeu a sandália né é correu se escondeu né e a menina morreu jovem viu vinte e se eu não me engano vinte e cinco anos né então que coisa né que será que ocasionou a morte prematura dessa jovem né ela disse que é mais comum do que se imagina sei né a gente não sabe mas que é estranha né é uma jovem não foi disse que enxou enxou uma hora pra outra enxou e e aí já viu né deixa eu ver aqui pessoal essa máquina minha sei aqui no litoral ela depois é que ela começa a pegar o ritmo né e eu já coloquei óleo nela tudo mas é assim mesmo tem que medir aqui direitinho pra não sair troncha deixa eu ver aqui a bichinha tá aqui me ferrando pegou pessoal o ritmo né e aí eu faço sem pressa que é pra não sair troncha eu gosto do mundo bem feito que pega bem na pontinha aqui do tecido né bom bom vamos embora que tem um trabalho então é isso né infelizmente que a menina faleceu jovem trombosa né é enxou a veia tampou aquele local e aí ela faltou a respiração ok eu gostava tanto de ver então o pessoal trouxe uma aguinha pra ir tomando e aproveitando aqui ó né o movimento dos carros que continua ali ainda cheio então tava dando os truvões né truvão forte viu truvão forte e aí eu sem internet Eu ia ali no calçadão pra jogar ou então pegar o meu 4G, a banda larga pra soltar e aí a galera da empresa, nem notícia, não dá nem sinal de onde é o problema, só falaram que era bronca pesada. Eu acho que arrancar os fios, né, que distribui pra maioria aqui, é ruim, né? Só vou pegar no meu serviço de casa depois que eu finalizar essas cofinhas minhas, porque... Aí eu quero terminar logo, né? Ó, depois é que eu tiro, né, o alinhar, mas eu gosto que seja bem na pontinha, tudo certinho, né, na mesma direção, sem fugir. E aí você me pergunta, desde quando você costura? Nunca fiz costura na minha vida, no caso de fazer uma roupa, o máximo que eu faço é uma bainha de calça. E aí eu me meti, né, a fazer minhas cofinhas, né, que tá saindo. É só ter força de vontade, né, que sai direitinho. Como eu tava com dificuldade de achar no tecido que eu queria ir na cor, né, não é comum, preto. Aí eu sempre gostei de preto e aí eu vi um apartamento, né, que eu sempre pesquisava, apartamento preto, branco, muito bonito. Esses países onde neve, e aí a galera, né, coloca portinas pretas. Então, tem um apartamento, eu acho que até de um brasileiro morando, não sei se é Holanda, esse lugar aí onde tem muita neve. E aí mostrando de dentro pra fora, né, o apeio. A neve, você sabe que a neve encandeia, né, como aqui, né? Tá chovendo aqui, tudo agora é claro e a gente fica assim, ó, né, ninguém vai estar de óculos escuros dentro de casa. Então, é a forma que eu estou mantendo meu apartamento aqui, né, tranquilo, pra gente poder ficar dentro, sentar, né, com a claridade. E pra dormir, eu descobri a cura da minha insônia, viu? É dormir com o quarto bem escuro. Pronto, né, eu, depois que eu coloquei uma na frente da outra dupla, não tô tendo problema. Tô dormindo igual uma pedra, né, só tô acordando no outro dia. Sem tomar remédio, sem tomar relaxante muscular, não, basta a escuridão, né, e de dia também, eu tenho tirado uma sonequinha à tarde, maravilhosa, no escurinho do meu quarto, como diz, né? No escurinho do meu quarto, tirando um sominho. Com o quarto escurinho, tá sendo uma maravilha. Vou continuar fazendo minhas cutinas. Então é isso, pessoal. Então, o dia tá só começando aqui com essas bandas, né, de Recife, de Boa Viagem da Praia. Aqui, ó, né? E eu vou continuar aqui com o meu servicinho. Eu tenho mais duas pra fazer. Freixo com essa água e finalizando o chapéu, né, naquele outro tecido que ficou lá no quarto, esperando por mim. Ó, só começando, meu dia. Quinta-feira, né, com a chuvinha pra refrescar aqui no Recife.